Música Escrever por sobre as nuvens Cristo nosso rei potente Todo olho adevido Em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até do Ocidente Aparece o seu fulgor Escrever o verdadeiro O juiz reconcerteiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão O sol é o seu rosto Seu vestido é espreite Armejantes como fogo São seus olhos dignos Uma voz e muitas águas É a sua voz potente São mais águas do que a neve Seus cabelos semestrais Escrever o verdadeiro O juiz reconcerteiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Ah, 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 ah Este destino é glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eternatória Para o reino receber Escrever o verdadeiro Escrever o verdadeiro O juiz reconcerteiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Escrever o verdadeiro O juiz reconcerteiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Ah, 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 ah Obrigado.